Robo-War, o futuro das guerras. Imagine um futuro em que guerras serão travadas entre máquinas militares super tecnológicas em forma de robôs humanoides ágeis e fortes ou cães mecanizados equipados com metralhadoras nas costas. Pare de imaginar, pois essa tecnologia futurista já existe há bastante tempo. Porém, em virtude dos conflitos geopolíticos atuais que envolvem algumas superpotências, como Israel e Irã, por exemplo, criou-se a necessidade de estar militarmente à frente do país rival e assim preservar a sua existência. Fique com a gente e confira os principais avanços tecnológicos da engenharia empregados hoje no mundo militar. Já deixe o seu like e verifique se está inscrito no canal. Caso goste do conteúdo, por favor considere compartilhar o vídeo ou contribuir com o nosso clube de membros. Você está no canal DOC Militar. A tecnologia tem avançado de maneira impressionante, transformando diversas áreas da sociedade e também o campo de batalha. Empresas como a Boston Dynamics e a Tesla estão na vanguarda do desenvolvimento de robôs sofisticados, que podem vir a desempenhar um papel central nas guerras do futuro. Com modelos como o Spot da Boston Dynamics, robô DOG do exército americano e até mesmo o inocente amistoso, óptimos da Tesla, os conflitos armados podem, em breve, contar com máquinas altamente capacitadas, capazes de realizar tarefas que antes colocavam em risco a vida de soldados humanos. A primeira vista, essa mudança parece promissora, sobretudo em tempos em que os conflitos, como os que ocorrem na Ucrânia e entre Israel e Líbano, seifam incontáveis vidas humanas. A possibilidade de usar robôs em guerras traz uma reflexão importante sobre a preservação de vidas, uma vez que máquinas poderiam substituir soldados em operações de risco, evitando, ao menos em parte, o sofrimento humano direto. Mas o que isso realmente significa? A introdução de robôs no campo de batalha promete transformar a maneira como as guerras são travadas. As máquinas são, em teoria, mais resistentes e podem ser programadas para agir de forma precisa e calculada. Além disso, podem atuar em ambientes inóspitos ou em áreas contaminadas, onde a presença humana seria perigosa ou inviável. Dessa forma, soldados robóticos poderiam reduzir drasticamente a quantidade de vidas humanas diretamente envolvidas em combates. Contudo, essa transformação tecnológica não vem sem desafios éticos. A decisão de enviar máquinas para a guerra traz uma série de questionamentos morais. Substituir humanos por robôs em batalhas poderia reduzir o número de vítimas humanas, mas também poderia desumanizar ainda mais os conflitos, tornando-os mais recorrentes e menos custosos em termos de vidas humanas. O uso de máquinas pode diminuir o custo político de ir à guerra, pois os governantes não precisarão enfrentar a oposição popular motivada pela perda de vidas da sua própria gente. Embora robôs possam substituir humanos no campo de batalha, é importante lembrar que as guerras modernas não são travadas apenas entre soldados, mas impactam significativamente as populações civis. Mesmo que a presença de robôs possa reduzir as baixas militares, as guerras continuam a representar uma ameaça direta e constante para civis inocentes. No contexto de um conflito, as tecnologias robóticas poderiam até aumentar a precisão de ataques, mas não eliminam a destruição, o deslocamento forçado e o sofrimento psicológico infligido às populações. Além disso, a questão de quem controla e programa esses robôs é fundamental. A automatização do campo de batalha levanta o debate sobre a responsabilidade ética e a autonomia das máquinas. No futuro, robôs poderiam tomar decisões de vida e morte de forma independente. Isso levanta questões filosóficas profundas sobre o papel dos humanos no controle da violência e sobre os limites do poder tecnológico. Se estiver gostando do vídeo, por favor, considere inscrever-se no canal. A reflexão sobre o uso de robôs em guerras não pode ignorar a importância de proteger a vida humana, algo que parece estar sendo desvalorizado em conflitos recentes, como os que ocorrem na Ucrânia e em outras regiões de grande tensão. A guerra sempre foi uma atividade que questiona os valores humanos, mas a introdução de robôs pode afastar ainda mais a empatia e a compaixão dos conflitos. Ao mesmo tempo que a tecnologia oferece a promessa de salvar vidas, ela também nos força a refletir sobre o que significa a preservação da humanidade em um mundo onde as máquinas lutam em nosso lugar. Em última análise, a presença de robôs no campo de batalha nos desafia a reavaliar a relação entre a tecnologia e a humanidade. A guerra mecanizada pode parecer um avanço tecnológico, mas também pode ser um sinal de nossa incapacidade de resolver conflitos de maneira pacífica e ética. Quando automatizarmos o campo de batalha, trocando vidas humanas por robôs, estaremos aliviando o custo para uma nação entrar numa guerra. Imagine, sem o peso nas costas de perder parte do seu povo, países mais radicais poderiam decidir lutar por qualquer motivo torto, além de facilitarem muito a tomada de decisão de eventuais lideranças ditatoriais ou extremistas religiosas, pois o custo de uma derrota seria insignificante. Se você chegou até aqui... um um que Se gostou, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo de DOC Militar, tchau!